Quarta fase do Open Banking entra em vigor. Veja como funciona. Nessa nova etapa, será permitido o compartilhamento de informações sobre produtos de investimentos, previdência, seguros e câmbio. Assista agora em Últimas Notícias Entra em operação nesta quarta-feira, 15, a quarta e última fase do Open Banking, Sistema de Compartilhamento de Dados Financeiros Supervisionado pelo Banco Central. Nessa nova etapa, será permitido o compartilhamento de informações sobre investimentos, serviços relacionados a câmbio, credenciamento, seguros e previdência. As instituições credenciadas deverão tornar públicas informações sobre produtos do mercado financeiro como CDB, RDB, LCI, LCA, cotas de fundos de investimento, títulos públicos, entre outros. Em 31 maio de 2022, com autorização prévia, o cliente poderá compartilhar os dados transacionais dos produtos que integram a quarta fase. Com o compartilhamento de informações sobre seguros e previdência, a quarta fase também dá o pontapé inicial para o chamado Open Finance, união de compartilhamento de dados bancários, o Open Banking, e de seguros, o Open Insurance. Abre aspas. Em meados de dezembro, a gente conclui a quarta fase do Open Banking, que será o primeiro movimento de implementação de Open Finance. Fecha aspas. Afirmou o diretor de normas e regulação do Banco Central, Otávio Damaso, em um webinário promovido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, em novembro. Na avaliação de analistas, o Open Finance deve promover uma inclusão financeira e esquentar o mercado de seguros no país. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse. Veja também essa notícias que podem ser do seu interesse.